Música A Stock Car chegou agitando Mojiguassu. A prefeitura da cidade, em parceria com a maior categoria do automobilismo brasileiro, promoveram uma fanfest com várias atividades e atrações incríveis para o público da cidade. Marcos Gomes e Tiago Camilo. Marcos Gomes e Tiago Camilo, tá certo! E se você acha que só tem locais aqui na FanFest, muito se engana, tem pilotos também. A gente tá aqui com o Felipe Batista, com o Guilherme Salas. Felipe, me conta uma coisa, o que você acha desse tipo de iniciativa, de envolver mais a população local nos eventos da Stock Car? Eu acho muito legal, né? É uma coisa que tá crescendo muito ao longo dos anos, mais pessoas estão conhecendo a Stock, então eu acho que é uma forma muito legal de atrair mais público e mostrar também que não é só corrida, né? Eu acho que é um negócio que dá um agrado extra para a cidade e patrocinadores e etc. Então, tipo, ajuda todo mundo, tipo, a cidade, as pessoas que estão vindo assistir e a gente piloto que também dá uma aproveitada nesse evento bem legal. Gente, olha que galã esse menino aqui! E aqui na FanFest tem até, ó, um autêntico Stock Car. Para quem nunca viu um carro de corrida ao vivo e a cores, poder ficar maravilhado. Muito legal poder, assim, hoje três anos, né? Sem ter contato com o público, dar autógrafo, tirar foto. Acho que, assim, o pessoal que não consegue no autódromo, é bom a gente sempre aproximar deles, que é um fã real, eu acho, né? O pessoal tá aqui hoje e vendo o carro de perto, poder ter essa atenção tão maravilhosa. E a gente tava com saudade disso, do público estar junto de todo mundo e agora é o momento de a gente poder desfrutar de novo, que é isso, a união de todo mundo, todo mundo curtindo e vamos lá, vamos pra cima nessa corrida. Tô aqui com o prefeito de Mojiguassu, primeiro parabéns por essa iniciativa. O automobilismo é considerado por muitos um esporte pouco acessível e você tá trazendo ele aqui pro público da sua cidade. Pra mim é muito legal poder dar essa oportunidade ao povo iguaçuano, estar mais perto dos pilotos, dos carros e conhecer um pouquinho da sua cara, que pra nós também é um grande orgulho ter o Velocità, que é um dos melhores autódromos do mundo aqui estabelecido em Mojiguassu. Palmas pro Alan Codaí e Diego Nunes, maravilha! É um prazer estar aqui, é uma pista que era uma pista privada e abriu pro público, pra vocês divertirem, pra gente correr há pouco tempo atrás, é uma das melhores estruturas, uma cidade, como a gente vê aqui, acolhe muito bem. Essa pista é com certeza a mais bonita que a gente tem no Brasil, uma pista muito difícil, muito técnica. Eu tenho três pódios aqui, uma vitória. Qual é a importância pra cidade de ter um evento do tamanho da Stock Car? Olha, é uma dimensão muito grande, né? Porque eu digo, mostra Mojiguassu pro mundo. Quantas pessoas aqui que vêm correr no autódromo, assistir as corridas e conhecer a nossa cidade. Movimento da economia, o turismo, então é muito importante a gente ter esse autódromo aqui em Mojiguassu e que a prefeitura agora está cada vez mais perto do Velocità, da Stock Car e de todas as corridas que acontecem aqui no autódromo. Então eu fico muito contente com isso aí. Bom, um evento completo pra toda a família, pra todas as idades. Afinal de contas, todo mundo tem direito de viver essa paixão que é a Stock Car.